com a presença do secretário municipal de transportes, Rubens Teixeira, e depois vamos abrir para debate. Seja bem-vindo ao Conex de Engenharia. Muito obrigado. Queria agradecer aqui a doutora Emiliara, coordenadora do fórum, conselheira do clube, agradecer a recepção, cumprimentar também o doutor Isilio, meu amigo, que fica me cobrando em uma ou duas horas da manhã, muito motivado, interessado, com essa simplicidade, simpatia e muita firmeza. Ao doutor Nilo, que é presidente da CRR, ex-presidente e tal, o conselheiro ali importante, meu amigo Nelson Furtado, eu estou aqui diante de pessoas formidáveis, histórias e capacidades extraordinárias. E para falar de um tema muito caro a todos nós, que conhecemos aí o nosso país, nosso estado, nossa cidade, e com conhecimento também em outros lugares. O que nós vamos apresentar, as condições do transporte na cidade do Rio de Janeiro, ela reflete a realidade do nosso país. Nós temos os extremos. Nós conseguimos ter lugares mais bonitos, com mais qualidade do que a média de um país do primeiro mundo. E conseguimos também ter condições piores do que outras situações no mundo. Então, mas é o nosso país, nós vivemos e temos que enfrentar o problema. A minha missão de suceder lá na secretaria, o professor McDover, eu chamo ele de professor com muito carinho, porque eu digo que ele foi professor, eu fui aluno, na Universidade de Engenharia. E respeitável, técnico, respeitável de alto nível, mas perdão a secretaria, não vou chamar de graves, porque graves problemas foram o que eu contei no setor de cemitério, quando eu era secretário de conservação. Eram graves problemas. Aí eu precisava de um outro adjetivo bastante pior para explicar a questão dos transportes na cidade do Rio de Janeiro. Bem, vamos dar uma passada no plano de mobilidade humana sustentável. O que que é? É um plano setorial, para orientar as políticas de desenvolvimento do transporte da mobilidade da cidade do Rio de Janeiro, no atendimento da lei federal 12.587 de 2012. Como está sendo feito? A primeira etapa foi feita ali, 2014, 2015, contratada uma consultoria que elaborou estudos com participação popular, através de diagnóstico e prognóstico contendo diretrizes propostas. Foi publicado nos sites da prefeitura. aliás, que diga-se de passagem, aqui no Rio de Janeiro nós temos universidades respeitáveis e técnicos respeitáveis. Como temos universidades respeitáveis, nós temos a capacidade de trazer técnicos respeitáveis de outros lugares. Então, é importante a gente refletir como, com tanta gente capaz em nossa cidade, nós conseguimos produzir o que existe por aqui. A segunda etapa do plano, 2017-2018, o desenvolvimento de projeto de lei e encaminhamento aos demais órgãos técnicos e jurídicos da prefeitura. Atualmente, está em fase de ajuste, de redação e resposta exigência da Procuradoria Geral do município. Ou seja, está em fase final para, depois de, quando tudo estiver alinhado, conceitualmente do ponto de vista técnico e jurídico, nós vamos enviar para a Câmara de Vereadores, onde será um projeto de lei para ser avaliado e votado pelos vereadores que o povo da cidade do Rio de Janeiro elegeu. O Fundo de Mobilidade Urbana Sustentável, que vai dar uma flexibilidade para os estudos, para a gestão de recursos para estudos acerca do transporte para a cidade, baseado na lei municipal 6.320 de 16 de janeiro de 2018. É um mecanismo financeiro que permitirá articular o fomento de políticas públicas e de mobilidade, realizar estudos e análises previstas em PEMUS e realizar pesquisas, estudos e modelagens na área de transporte e realizar projetos de integração e expansão da rede. É evidente que existem muitos projetos na cidade. O prefeito da cidade, ele é engenheiro também, aliás, ele é engenheiro com qualidade, com experiência boa. Ele tem ideias interessantes, como existem outros projetos interessantes, mas os projetos de intervenção viária, eles são caros. E a falta de adequação e coordenação histórica dos modais na cidade implica que para haver um ajuste e uma implantação dos modais mais adequados se tornaria, se tornam obras muito caras. Então, o que nós vamos fazer? Nós optamos por alguns projetos, objetivos, e alguns estão acontecendo e alguns estão em fase de projeto, o que eu creio que certamente será o foco mais importante e de interesse aqui das pessoas que estão aqui prestigiando a palestra. Bem, temos uma alça de ligação do gasômetro ao turno Marcelo Alencar. É uma criação de um alça de descido ligando o viador do gasômetro no sentido do centro à Avenida Rodrigues Alves através da utilização do trecho não demolido da antiga perimetral. essa ligação será incorporada na obra do BRT Transbrasil. Então, tem aí o esboço do que seria e certamente melhoraria o trânsito, desafogaria... Mônica. Mônica. Já desceu. Mônica. Vai desafogar o fluxo que vem de lá. E, na verdade, o que está se objetivando aí é reforçar menos o impacto do nó que existe ali naquela região. Existem outros projetos com o impacto da área região, dos quais eu não vou ignorar de que hoje tem alguns projetos inclusive que são de concessionária, mas são interessantes também. Vamos focar no que a gente separou aqui. ampliação dos BRS, que é aquela faixa onde trafego a ônibus, táxi. Então, esses aí são os diversos corredores. A Avenida Mendes de Sá, 1.100 metros, a Rui Barbosa, Praia do Flamengo, a Beramar, 4,4 quilômetros, a Presidente Wilson, Mestre Barretinha, a Avenida Augusto Seguera, Beramar, Praia do Flamengo, Neosvaldo Cruz, 4 quilômetros, um quilômetro, e a Presidente Antônio Carlos, até a Praia de Botafogo. Vai pegar aí Rua Pará, Rua Senador Furtado, Rua Marise Barro, Rua Almirante, Rocha, sempre tem uma certa dificuldade de sotaque. É sinal que o idioma desse nome eu não aprendi quando eu era criança. Rua Santo Afonso, 2,3 quilômetros, e da Rua Teixeira Soares até a Rua Major Águila, total de 13,1 quilômetros. Então, ali está o esboço de cada um deles. BRT Transbrasil, está em construção. Uma ordem importante, a Transbrasil vai ter o fluxo de carro, de passageiro, quando estiver pronto, em grande quantidade, porque vai servir em especial ali, vai captar passageiros da Zona Oeste e de toda a região. A extensão ali que é altamente povoada, de Odoro até o centro da cidade. uma ordem que está em construção, mas parou há poucos dias, está dependendo de liberação de recursos da Caixa Econômica Federal. O que é importante, que é o BRT da Transoeste, o modelo constitutivo do asfalto, está sendo concreto, da Transbrasil, não vamos ter o problema que tivemos lá na Transoeste, aquele decorre do túnel. Uma obra também que é um refazio de projeto, mas também espera-se que nós consigamos realizar, temos recursos, ao final, para executar, a ligação do BRT devido ao governador Fundão-Cocotá. Tem direamentos estabelecidos no plano estratégico, estão sendo estudados 40,4 quilômetros de novos corredores da rede estrutural do transporte. Estudos de ligação Fundão-Cocotá via BRT, utilizando a ponte existente no corredor Transcariota, o preço de 11,3 quilômetros de extensão. Vai servir uma região também que tem altamente povoada e com bastante limitação no transporte coletivo. Tem uma solução inovadora com a aeromóvel Meia-Fundão. E, afim de atender a meta estabelecida no plano estratégico, estão sendo estudados novos corredores. Vai ligar o Meia-Fundão via aeromóvel. Esse modelo a gente já conhece em alguns países. uma estrutura de um trem leve, uma estrutura bem estelta, comparada a outras obras de arte, a outras pontes, e que vai dar ali uma ligação rápida entre os pontos. Um outro estudo importante é que pode aproveitar e retirar o turista da linha vermelha, que é uma área de risco. Também com algumas imagens que é inclusive ali que é uma região com bastante água contaminada, com odor desalendável, região ali do Bahia, e levar o turista que chega ao Rio de Janeiro com uma visão bastante privilegiada através do mar. propósito de ligação aqua de área com o patamarã de 200 passageiros para o aeroporto de Galeão e praia de Botafogo. Essa ideia é muito positiva e traz tudo parceria com a operadora do Galeão sem custo para o município. Já tiveram conversando comigo, a ideia é espetacular e a gente tem esperança que ela seja implantada. Nós temos muitos volumes de água seja saudável ou doce no Brasil e às vezes a gente usa pouco a nossa capacidade e nossas vias, nossas hidrovias. Então, basicamente isso é um projeto fundamentais de imagina. Quer dizer, conhecendo a secretaria que eu trabalho e conhecendo os problemas, recentemente uma ONG muito importante e respeitada junto com equipes da Prefeitura fizeram um estudo e foram me levar o estudo para que eu me aconselhar e mostrar pontos importantes de melhoria. E eu ouvi atentamente o estudo foi bem feito, de muito bom gosto e de muita importância. E eles estavam contando os problemas e teve uma hora que eu dei uma pausa e falei, esses problemas que vocês estão pontuando, eles existem. É importante eu saber o grau de gravidade que eles existem e ele vai me ajudar a tomar algumas decisões aqui. Mas eu queria dizer que existem problemas muito mais sérios que vocês não estão citando. Então, eu imagino, conhecendo a secretaria que eu tenho a responsabilidade, tenho tido a responsabilidade de conduzir, eu imagino que eu receberia perguntas muito entusiasmantes. E eu gostaria de ouvir. Eu acredito que, tendo em vista o foco dos projetos que nós temos, eu poderia falar de outros modais, de outros estudos, mas aí eu falaria de projetos e posso acabar não dando tempo adequado para eu ouvir as perguntas e os conselhos que certamente eu ouviria aqui. Então, eu queria, a partir de agora, abrigo a perguntas, se você é vontade, eu gostaria de ouvi-los, os questionamentos, os conselhos que eventualmente vocês tenham a me dar, a plateia tenha a me dar. Obrigado. Eu vou falar do conselho municipal de transporte. Olha, eu sei que quando eu cheguei lá, o licínio não deixou eu esquecer o conselho municipal de transporte. E ele, para ter certeza que eu não tinha me esquecido, ele mandava muitos zaps falando do assunto. E o que a gente fez? A gente convocou, a gente discutiu, as instituições que deveriam participar e deram um roubo bastante expressivo. E aí, nós enviamos correspondência a essas instituições solicitando que eles indicassem representantes. Algumas indicaram, outras não. E eu mandei publicar no diário oficial o comunicado encorajando as instituições, a não ser que quais não mandaram, porque é apenas um convite, é apenas um desejo para os participantes, para os convidados a participar, então eu também não posso criar constrangimento. Então, é o que que eu fiz? Eu proibrei o diário oficial e eu esperava que isso fosse ventilado na imprensa, que a imprensa me ajudasse a gritar atenção pessoal, vocês não vão mandar o representante para o Conselho de Fato Francois? Aí não. Aí a imprensa hoje, infelizmente, uma mistura que tem mentido, repetido a vez, sabendo da verdade, induziu ao erro muitos de vocês, eu espero que vocês tenham assistido o RJTV e que me façam perguntas acerca disso, para que vocês vejam o tamanho da capacidade que, infelizmente, devo dizer isso com tristeza, que o sistema dovo tem de manipular a ponto de ter induzido a população do Rio de Janeiro votar durante tanto tempo, porque a mídia que influencia, que não é o New York Times, nem a CNN, e fizemos escolhas que destruímos o nosso Estado. Enquanto São Paulo, o Estado de São Paulo, foi de São Paulo, prosperou economicamente, nós fomos pro buraco, por quantas escolhas que fizemos, por quantas influências que tivemos, em especial, do sistema dominante da nossa cidade, que eu lamento ter que dizer isso, mas se eu não falar isso, eu me sinto mentiroso. Então, eu estou para concluir a minha apresentação. Pode cortar aí a minha live? E aí